Oi, oi, psi! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. E este é o terceiro vídeo da nossa série Leituras Mais Virtuosas. Neste vídeo, nós leremos o segundo capítulo da obra Tornar-se Pessoa, escrita por Carl Rogers. Neste capítulo, que inicia a segunda parte do livro, Como Poderei Ajudar os Outros. Vamos começar? Essa segunda parte tem como título um questionamento, apresentado pela seguinte questão. Como poderei ajudar os outros? Nessa parte, Rogers inicia com a seguinte afirmação. Descobri uma maneira de trabalhar com as pessoas que parece fecunda em potencialidades constitutivas. Essa segunda parte, então, é constituída por três capítulos. No capítulo 2, o título é Algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. E para explicar um pouco sobre esse capítulo e os próximos capítulos dessa segunda parte, Rogers indica que essa segunda parte abarca um período de seis anos, de 1954 a 1960. E esses três capítulos organizam, então, artigos que ele apresentou em diferentes conferências, falando sobre os princípios fundamentais da psicoterapia. Nesse capítulo 2, interessa o autor apresentar a relação de facilitação e os resultados dos processos psicoterapêuticos. E ele ressalta ainda que aqui ele não pretende fazer nenhuma referência à descrição desse processo por meio do qual a mudança ocorre. Ou mesmo, há comentários sobre o mesmo. Então, Rogers começa na página 35 afirmando que estar frente a frente com uma pessoa perturbada e em conflito, que está procurando e esperando ajuda, sempre constituiu para ele um grande desafio. Então, ele lança a mão do seguinte questionamento, que representa esse desafio de estar frente a frente com uma pessoa. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, da força psicológica, da habilidade ou do que quer que seja necessário para ajudar este indivíduo? Então, na página 36, ele nos diz que, por mais de 25 anos, tem tentado responder a este tipo de desafio. E que, para isso, ele recorreu a todos os elementos da formação profissional que ele teve. Incluindo, então, os rigorosos métodos de medição da personalidade, os insights e métodos psicanalíticos freudianos, os desenvolvimentos contínuos na área de psicologia clínica, entre tantos outros recursos. E o que esses elementos da formação profissional de Rogers expressa é sobre a necessidade de o psicoterapeuta ter um aprendizado contínuo a partir das experiências, mas a partir também dessa formação profissional. Ele nos indica que desenvolveu uma maneira de trabalhar que se origina dessa experiência e que pode ser testada, refinada e remodelada por experiências e pesquisas adicionais. Então, tendo em mente que Rogers traz os artigos de 1954 a 1960, a pesquisa científica desde então evoluiu em muitas direções, principalmente quando falamos sobre psicoterapia. E nesse caso, tanto em aspectos relacionados às terapias, ou seja, a eficácia e os resultados que elas proporcionam, e também em termos de avaliação de processos psicoterapêuticos, focando nos resultados e nos elementos que constituem essa relação terapêutica. Acho interessante também Rogers dizer sobre a sua formação profissional, salientando essas diferentes experiências que ele teve, nos mostrando, então, que estar em um processo psicoterapêutico, numa relação de ajuda, mobiliza em termos de formação profissional, de aprendizado, de construção e de repertório, que é isso que a gente vai fazendo ao longo da nossa carreira. Pondera, então, sobre a importância de se fundamentar em pesquisas e desenvolver pesquisas nessa área. Porque a experiência, como nós vimos em vídeos anteriores, ela precisa ser organizada, ela precisa ter uma ordem. Então, não vai acontecer de qualquer forma. Da experiência se parte para a pesquisa, das pesquisas se volta para a experiência, refinando aspectos e remodelando, então, essas experiências. E que outras pesquisas precisam continuar sendo feitas para complementar, divergir e avançar em termos de conhecimento. A partir disso, então, Rogers vai trazer alguns subtítulos de temas que ele pretende destrinchar mais profundamente nesse capítulo. O primeiro desses temas é intitulado Uma Hipótese Geral. Na página 36, na sessão Uma Hipótese Geral, Rogers vai começar, então, a falar sobre os primeiros anos da sua carreira profissional, em que ele se fazia a seguinte questão. Como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Mas, com o passar do tempo e com a experiência que ele foi adquirindo, ele começa, ele passa a enunciar, então, essa questão de uma outra forma, indicando o seguinte. Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para o seu próprio crescimento pessoal? Foi quando ele chegou a colocar a questão dessa forma que percebeu que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todas as suas relações humanas, não só o trabalho com clientes que vivenciam diferentes tipos de problemas. E que é por essa razão que ele sente ser possível que os aprendizados que tiveram significado para ele em sua experiência podem ter algum significado para nós que estamos lendo a sua obra, já que todos nós estamos envolvidos em relações humanas. A partir disso, na página 37, Rogers começa, então, falando sobre um aprendizado negativo, que ele foi se dar conta, de maneira gradual, de que não pode oferecer ajuda a uma pessoa perturbada por meio de qualquer procedimento intelectual ou de treinamento. Que nem uma abordagem que se baseie no conhecimento, no treinamento, na aceitação de algo que é ensinado, se mostra útil. Que essas abordagens, elas são tentadoras e diretas. Que no passado, ele utilizou essas abordagens. É possível explicar uma pessoa a si mesmo, prescrever passos que devem conduzi-la para frente, treiná-la em conhecimentos sobre um modo de vida mais satisfatório. Porém, tais métodos, na concepção de Rogers, a partir da experiência que ele teve, se mostraram, então, úteis e inconsequentes. O máximo que essas abordagens podem alcançar é alguma mudança temporária, que logo desaparece, deixando o indivíduo mais do que nunca convencido de sua inadequação. O fracasso de quaisquer dessas abordagens através do intelecto, forçou com que Rogers reconhecesse que a mudança parece surgir por meio da experiência em uma relação. Dessa forma, ele está tentando afirmar de forma muito breve e informal algumas das hipóteses essenciais relativas a uma relação de ajuda, que pareceram angariar confirmação crescente, tanto a partir de experiência quanto de pesquisa. E pode enunciar, então, uma hipótese geral que se expressa em uma sentença. E essa hipótese geral é expressada a partir da seguinte frase. O que nós podemos comentar, então, a respeito dessa sessão que Rogers nos traz? Intitulado uma hipótese geral, nós podemos fazer um comentário a respeito do título. Então, quando nós falamos hipótese geral, nós estamos falando de uma afirmação que Rogers traz e que está relacionado à sua intenção de buscar evidências com base em pesquisas científicas que vão corroborar, encontrar elementos que afirmem provisoriamente essa sentença ou que vão refutar, dizer que não é bem assim. E isso nós precisamos, então, fazer pesquisas, observar os resultados e relacionar com essa hipótese que foi anunciada. Então, é um termo muito usual na pesquisa, na parte clínica também, né? Quando se fala de hipótese diagnóstica, na parte de avaliação psicológica também nós usamos. Mas vem, então, de uma tradição de pesquisa, mostrando essa relação entre pesquisa e prática. Então, quando Rogers traz a seguinte afirmação. Nenhuma abordagem que se baseie no conhecimento, no treinamento, na aceitação de algo que é ensinado se mostra útil, ele está fazendo uma crítica às abordagens terapêuticas que se valem, por exemplo, do behaviorismo para poder, então, buscar algum aspecto de mudança de comportamento. Ele diz que essas mudanças, elas acontecem de forma provisória e que depois os problemas voltam a surgir. No entanto, as pesquisas têm evoluído muito, no sentido de mostrar sobre a eficácia desse tipo de abordagem e também outras que vieram surgindo derivadas disso. Eu acho interessante a gente ter uma visão mais crítica sobre o que o autor nos traz, porque nós precisamos incorporar aqueles elementos que fazem sentido e entender que outros já sofreram transformações porque várias pesquisas surgiram e mostraram que podem também ser úteis, ainda que pontuais. Acho que essa crítica me faz refletir, e eu quero saber de você também o que você pensa a respeito, é no sentido de que, para que serve a psicoterapia, então? Será que uma psicoterapia só é útil se ela acontece ao longo de muitos anos, dando tempo suficiente para que essa pessoa descubra a si mesma e vá acomodando essas transformações? Será que ela pode ser útil em termos pontuais para resolver problemas específicos daquela pessoa naquele momento e ser um ponto de apoio em outros momentos da vida que aquela pessoa precise? Porque é um questionamento ético e filosófico também, no sentido de entender qual é a função que a psicoterapia assume na vida das pessoas. Será que ela só é positiva ou traz os resultados se ela se der ao longo prazo? Nós já temos várias pesquisas de diferentes abordagens que vão trazer uma perspectiva da psicoterapia breve, de uma psicoterapia, que ela tem um tempo, que é o tempo necessário para que ela traga os benefícios naquele... em relação àquela demanda que foi solicitada. Então, principalmente quando se há diagnóstico de transtornos mentais, o tempo é muito precioso. Se a gente fala de uma depressão grave, por exemplo, de uma ansiedade, porque impossibilita com que as pessoas realizem suas atividades cotidianas de forma com bem-estar, e de forma satisfatória, seja no trabalho, na escola, nos relacionamentos pessoais. Então, nós precisamos ter muita cautela quando nós escutamos esse tipo de afirmação e às vezes tentamos incorporá-las sem crítica alguma. É importante que, até mesmo como o Rogers indica, sobre a importância das pesquisas. A partir de 1960, várias pesquisas surgiram e a gente precisa olhar também para esses resultados e estudar o que eles nos dizem e como eles podem ser aplicados na prática profissional. Nós temos um movimento de psicologia baseada em evidências que defende que existe um tripé que sustenta a prática baseada em evidências. Que vem tanto em termos de experiência do profissional, da teoria que se utiliza, teoria técnica e também das preferências do indivíduo. Então, é importante que a gente alicerce a nossa prática levando em consideração que a nossa atuação é enquanto psicólogos. Então, da psicologia, a gente vai extrair aquele conhecimento mais útil àquela situação. E não somente restrito às teorias e técnicas psicoterapêuticas, mas observando e compondo a nossa prática a partir de outros conhecimentos da nossa área que nos remetem, por exemplo, à psicologia do desenvolvimento, à psicopatologia, à psicologia social, às políticas públicas, à saúde. Então, são todos esses conhecimentos que vão nos ajudar a ter uma prática mais eficaz nos diferentes contextos, incluindo na nossa prática clínica. Então, Rogers, a partir dessa sessão, ele vai explorar, então, com mais detalhes, essa hipótese geral que ele nos enuncia. Então, ele vai trabalhar elementos específicos dessa hipótese nas demais sessões. Então, na página 37, Rogers inicia uma outra sessão intitulada A Relação. Então, aqui, em relação à sua hipótese geral, ele vai enfatizar alguns aspectos que dizem respeito a essa relação de ajuda que se estabelece. Ele parte, então, para explicar essa sessão com os seguintes questionamentos. Mas o que estes termos significam? E ele pede, então, para tomar separadamente as três frases principais que estão postas na hipótese geral que ele anunciou anteriormente e indicar algo do significado que elas encerram para ele. Qual é esse tipo, esse certo tipo de relação que gostaria de proporcionar às pessoas que solicitam a ajuda dele? Ele descobriu que quanto mais conseguir ser genuíno na relação, mais útil esta relação será. E que isso significa que deve estar consciente de seus próprios sentimentos, o mais que puder. Ao invés de apresentar uma fachada externa de uma atitude, ao mesmo tempo em que mantém uma outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente. Que ser genuíno para Rogers envolve a disposição para ser e expressar em suas palavras e em seu comportamento os vários sentimentos e atitudes que existem nele mesmo. É somente dessa maneira que o relacionamento pode ter realidade. E realidade parece ser profundamente importante como uma primeira condição. É somente ao apresentar a realidade genuína que está nele mesmo que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobriu que isto é verdade mesmo quando as atitudes que sente não são atitudes com as quais está satisfeito. Ou atitudes que parecem conducentes a uma boa relação. Parece extremamente importante ser real. Atualmente nós falamos, tem esse livro aqui ó, Comunicação Não Violenta. Que nós leremos em uma outra oportunidade aqui da nossa série. E que fala sobre a importância de que nós nos conectamos com as pessoas quando nós expressamos quais são os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Rogers traz também com esse fato de ser genuíno, de que a pessoa pode expressar aquilo que ela sente. Desde que ela expresse isso de uma forma que faz sentido naquele contexto. A ser genuíno não é simplesmente expressar suas emoções e sentimentos de qualquer forma. Mas é fazer isso de uma forma assertiva. Porque aprendendo isso na relação terapêutica, essa pessoa passa então a aplicar no seu cotidiano com outras pessoas. Quando nós falamos de comunicação não violenta, entra muito nessa ênfase de não simplesmente reclamar do que o outro fala, do que o outro diz, ou trazer esse julgamento sobre a pessoa. Mas de se posicionar mostrando quais são as emoções, o que que ela fala te provoca em termos de emoções, de sentimentos, quais reflexões ela te desperta. Quanto ela se alinha ou não a necessidades que você tem naquele momento. Colocar isso nessa relação. A segunda condição que ele traz, ele expressa a partir da seguinte forma. Acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer uma consideração afetuosa. Por ele enquanto uma pessoa de auto-valia incondicional. De valor. Independentemente de sua condição, de seu comportamento ou de seu sentimento. Significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada. Um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas. Independente de quão negativas ou positivas elas sejam. Ou de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele sustinha no passado. Essa aceitação de cada aspecto flutuante desta pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança. E a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Então, nessa segunda condição, Rogers nos mostra, então, a importância do afeto e também de aceitar uma pessoa de forma incondicional. Ou seja, independente das condições. Porque aquela pessoa, ela está de diferentes formas. Ela se comporta de diferentes formas. Às vezes nos agrada, às vezes nos desagrada. E é importante aceitar, mas também não entender que a aceitação, por ser incondicional, ela implica com que a gente também aceite injustiças, com que a gente aceite desrespeito. Então, nós precisamos ponderar sobre a aplicação dessa aceitação. É importante com que a gente tenha esse discernimento de que a aceitação incondicional, ela diz respeito a essas dificuldades que as pessoas têm, aos problemas que elas trazem, aos comportamentos que elas têm, que às vezes são inadequados, mas que podem ser considerados entendendo que é apenas uma das dimensões dela. E que esse comportamento, ele pode ser modificado. E que ele vai ser modificado se ele não for julgado. Porque a partir do momento em que ele se torna uma pauta de um diálogo, quando essa pessoa traz, significa que ela está, que de certa forma, ela está sendo afetada por aquela situação e ela busca uma ajuda para lidar com isso. Ainda que naquele momento ela não consiga enxergar ou ver. Porque a aceitação é a aceitação do outro, enquanto uma outra pessoa é diferente de mim. Então, ela vai ter necessidades, ela vai ter emoções, ela vai ter comportamentos distintos. Hoje nós vemos muito nos nossos relacionamentos, de forma geral, sobre a necessidade de nos relacionarmos com pessoas que se parecem com a gente, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos pessoais, familiares, conjugais, afetivos, enfim. E quando as pessoas começam a nos desagradar, a comportar de uma forma que a gente não entende ou não acha muito legal, a nossa necessidade de ficar ajustando. E quando a gente não consegue ajustar, nós simplesmente nos desfazemos daquele vínculo. As pessoas terminam quando aparecem as primeiras dificuldades. Elas mudam de parceiro ou elas mudam de trabalho. Então, é importante a gente ter esse discernimento também sobre como nós nos posicionamos nos nossos relacionamentos. Mas que a afeição e a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Então, muitas vezes, quando nós nos desagradamos com o comportamento das pessoas, a nossa reação é de ser desagradável com ela também. É assim que a gente faz. E aí, a comunicação não violenta e essa aceitação do outro, trazida por Rogers, nos mostra que se nós queremos que a pessoa seja diferente, tenha comportamentos diferentes, a forma como que isso tende a acontecer com mais possibilidade, com mais probabilidade, é se nós formos agradáveis com essa pessoa. É se nós tivermos tolerância com as falhas que ela tem, para que ela possa ir gradualmente se modificando. Porque se nós entramos em um diálogo de agressividade, de irritação, alimentando ainda mais esses comportamentos desagradáveis, a relação se torna insustentável também. Acho que essa segunda condição nos traz muitos elementos para refletir sobre a importância de se aceitar as outras pessoas, apesar de... Tendo o entendimento também de que, o apesar de, vai encontrar certos limites que diz respeito aos nossos valores pessoais, às nossas necessidades daquele momento de ser respeitado, de ser valorizado. Rogers também fala, Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender, uma empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes lhe parecem no momento. Aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros, é somente quando eu os vejo como você os vê e os aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras de sua experiência interior e frequentemente enterrada. Essa liberdade constitui uma condição importante da relação. Aqui está implicada uma liberdade para explorar a si próprio, tanto em níveis conscientes quanto inconscientes, o mais rápido que se puder embarcar nesta busca perigosa. Há também uma liberdade completa de qualquer tipo de avaliação moral ou diagnóstica, já que todas estas avaliações são, ao meu ver, sempre ameaçadoras. Dessa forma, a relação que considerei útil é caracterizada por um tipo de transparência de minha parte, onde meus sentimentos reais se mostram evidentes, por uma aceitação desta outra pessoa como uma pessoa separada com valor por seu próprio mérito e por uma compreensão empática profunda que me possibilita ver seu mundo particular através de seus olhos. Quando essas condições são alcançadas, torno-me uma companhia para o meu cliente, acompanhando-o nessa busca assustadora de si mesmo, onde ele agora se sente livre para ingressar. É importante a gente falar aqui sobre a empatia sensível. Acho que hoje, no cotidiano, a gente vê também nas pesquisas, mais relacionada à questão da compaixão. A gente fala mais da autocompaixão, que é esse diálogo interno que nos mostra que tudo bem não estar bem todos os dias, tudo bem se eu não conseguir agir da forma como eu gostaria, tudo bem se eu estou com um pensamento negativo, se eu estou me sentindo triste ou se eu sentir raiva, sobre a importância de acolher, ter essa empatia consigo mesmo, mas que, para que nós tenhamos autocompaixão, é importante que alguém nos ensine a partir disso também, né? E vem por essa empatia sensível, que é quando outras pessoas se relacionam conosco e nos mostram que isso faz parte da vida, que nem sempre a gente vai se comportar da forma como a gente gostaria, nos mostrando que a gente pode entender, validar, aceitar isso, para que a gente possa, então, viver com mais qualidade, com mais bem-estar. Porque bem-estar, felicidade, não é sinônimo de estar bem sempre, mas é de saber flutuar entre essas questões, né? Nos altos e baixos da vida, nos desafios, aceitando tanto os aspectos positivos, quanto aqueles não tão positivos da nossa experiência cotidiana. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente estuda as emoções, e a gente separa as emoções entre agradáveis e desagradáveis, exatamente por aquelas sensações físicas e pensamentos que nos despertam, nós usávamos anteriormente a expressão positivo e negativo, em termos de valência, falando sobre as emoções positivas, como a alegria, e as emoções negativas, como a raiva, como o tédio, como o nojo, aquelas emoções do divertida mente. Então, isso trazia uma conotação um tanto valorativa em relação a essas emoções, no sentido de que, tudo bem, se elas são positivas, então, eu preciso sentir mais isso, e eu preciso me livrar daquilo que é negativo, né? Então, não é se livrar, as emoções, elas existem, existem. E as emoções desagradáveis, elas também são sinais de que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente vivencia. Então, por exemplo, relações de assédio, de abuso, de esgotamento, de estresse, tudo isso são sinais que se expressam pelas nossas emoções, de que a gente precisa analisar essa situação com mais cautela, e lidar com isso, ainda que seja desconfortável, né? Mostrar, se posicionar e mostrar que, muitas vezes, não é algo nosso, é algo do contexto, da situação, da relação, que precisa ser modificado para que a gente recupere essa qualidade de vida, esse bem-estar. Essa empatia sensível que se dá a partir de uma relação, ela é um sinal para que a pessoa possa desenvolver uma relação melhor consigo mesma, e que nem sempre vai ser nesse sentido que Rogers nos traz, né? De fendas assustadoras de sua experiência, como se o indivíduo, ao pensar sobre a sua história, as suas situações de vida, fosse resgatar um passado tenebroso, né? Como se fosse uma pessoa, nossa, o que eu estou escondendo aqui? E, na verdade, não é nesse sentido. É nesse sentido, assim, de que, às vezes, a gente se apega tanto a esses sentimentos e a vontade de se livrar deles, de evitá-los, de que a gente pode acomodar, de aceitar. Então, a melhor forma de se livrar desses sentimentos ruins é de entendê-los que eles são sentimentos, que eles nos trazem informações, que eles vão passar também, né? Então, acho que essa empatia, ela é aprendida, e ela se transforma num aspecto da nossa própria autocompaixão. Então, o Rogers sintetiza aqui, como nós lemos, sobre as condições para que essa relação de ajuda seja útil. E ele conclui na página 39, nessa sessão, falando que nem sempre ele é capaz de alcançar esse tipo de relacionamento com o outro. Que bom, né? Que ele tem essa visão de que ele não consegue dar conta de tudo isso com todo mundo o tempo todo. E que faz parte também. E algumas vezes, mesmo quando sinto tê-lo alcançado em mim mesmo, a outra pessoa pode estar demasiado assustada para perceber o que lhe está sendo oferecido. Mas eu diria que quando sustenho em mim o tipo de atitude que descrevi, e quando a outra pessoa pode até certo grau vivenciar essas atitudes, então eu acredito que a mudança e o desenvolvimento pessoal construtivo ocorrerão invariavelmente, e eu incluo invariavelmente apenas após longa e cuidadosa consideração. E a partir disso, então, Rogers passa a tratar de uma outra sessão intitulada A Motivação para a Mudança. Então agora nós vamos falar sobre a sessão A Motivação para a Mudança. Até aqui eu quero saber também, me conta aqui nos comentários, o que você achou, quais são as suas impressões desse capítulo 2. O que você achou de mais interessante na sua leitura, o que você tem refletido a respeito. Se você concorda ou não com o que a gente vem discutindo até aqui. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então nessa sessão A Motivação para a Mudança, Rogers, ele nos traz aqui a segunda frase na sua hipótese geral, era que o indivíduo descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar essa relação para crescer. Ele vai tentar então apontar algo do significado que essa frase encerra para ele. Gradualmente, durante a experiência de Rogers, ele concluiu que o indivíduo traz dentro de si a capacidade e a tendência, latente se não evidente, para caminhar uma maturidade. Em um clima psicológico adequado, essa tendência é liberada, tornando-se real ao invés de potencial. Rogers traz também uma influência aqui de Maslow, por exemplo, que foi um teórico que construiu aquela pirâmide das necessidades humanas, em que o topo da pirâmide estaria, então, a autorealização. Existem condições que a gente vai, segundo a perspectiva de Maslow, que a gente vai alcançando e que nos permitem ir amadurecendo em termos do básico, né, daquilo mais físico, para o mais psicológico, para a autorealização, e que envolve também as nossas relações sociais. Então, tanto uma condição física, a segurança, a estima, são a base para que a gente tenha essa autorealização. Posteriormente, essa teoria de Maslow foi revista, a questão da hierarquia dessas necessidades foi questionada, e as pesquisas evoluíram também nesse sentido. Mas aqui, assemelha, então, a essa questão de que Rogers nos traz sobre essa tendência latente do indivíduo de caminhar para a maturidade. Nós ultrapassamos há muito tempo a nossa condição de ser puramente biológico, ser somente, só conseguir aquilo que é da nossa espécie, né? Mas nós, enquanto seres humanos, olha quantas coisas nós conseguimos fazer, porque aprendemos, porque temos essa capacidade de aprender. Nós desenvolvemos tecnologias, seja na área da saúde, com vacinas, nós descobrimos curas para as doenças, nós aprendemos um pouco mais sobre a nossa própria condição humana, ajudando outras pessoas, nós construímos tantas coisas. Então, esse potencial criativo, a gente estar, né, rumo a uma maturidade, aquela maturidade que a gente consegue conquistar na nossa condição atual, está latente em cada um de nós. E muitas vezes a gente não consegue acessar essa questão, né, esse potencial criativo que nós trazemos, e aí nós começamos a adoecer, certo? Então, surgem a questão da ansiedade, da depressão, de várias outras psicopatologias que acabam surgindo também por esse desconhecimento em relação a nós mesmos, as situações que nós vivemos, ao potencial, aquilo que nós queremos ser. Claro que existem outros fatores também, mas a gente pode pensar também por esse lado. Então, isso se mostra evidente na capacidade do indivíduo para compreender aqueles aspectos da vida e de si mesmo que lhe estão causando dor e insatisfação. Uma compreensão que investiga, por detrás do conhecimento consciente de si mesmo, aquelas experiências que escondeu de si devido à sua natureza ameaçadora. Então, sair da zona de conforto é um tanto quanto difícil, mas que ser criativo, que buscar concretizar o nosso potencial demanda com que a gente olhe para nós mesmos, para os sofrimentos e para as coisas que a gente vivencia para buscar fazer com que essa tendência, ela se concretize. Isso se revela na tendência para reorganizar sua personalidade e sua relação com a vida em maneiras que são tidas como mais maduras, seja chamando a isto uma tendência ao crescimento, uma propensão rumo à autorealização ou uma tendência direcionada para a frente. Esta constitui a mola principal da vida e é, em última análise, a tendência de que toda psicoterapia depende. E não somente toda psicoterapia, todas as nossas relações humanas dependem disso. É a necessidade que se faz evidente em toda a vida orgânica e humana de expandir, estender, tornar-se autônoma, desenvolver, amadurecer. A tendência é de expressar e ativar todas as capacidades do organismo, ao ponto em que tal ativação aprimore o organismo ou a pessoa. Então, nós não estamos aqui somente para desenvolver os nossos aspectos físicos e orgânicos. O nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, inseridos em uma cultura, em um dado momento histórico, sendo parte de uma sociedade, é de desenvolver essa dimensão que é nossa, de ser humano, as nossas potencialidades. E a psicologia positiva, ela traz muito esse viés, né? De quais são os nossos traços positivos. Porque a gente fala tanto dos traços patológicos, dos diagnósticos, mas o que a gente está deixando de desenvolver para que esses quadros, essas condições psicopatológicas surjam. Então, na psicologia positiva, um livro que eu quero que a gente leia futuramente, que é Felicidade Autêntica, se eu não me engano, que é do Martin Seleman, que é um dos pais da psicologia positiva. Então, o Martin Seleman, ele propõe as forças pessoais, que são os nossos traços positivos de personalidade. Que são recursos psicológicos que nos ajudam a lidar com os desafios do dia a dia, que acabam por diminuir o impacto dos transtornos mentais, como a ansiedade, depressão. Então, não é que a pessoa não vá ter. Todos nós podemos ter, em algum momento, um quadro depressivo, uma ansiedade. No entanto, a nossa capacidade de sair desse quadro, de superar, ela também está relacionada a esses recursos psicológicos que a gente traz. E também outros recursos sociais, como a nossa rede de apoio, por exemplo. Então, a psicologia positiva, ela lança olhar sobre essas questões e da importância que as instituições têm para nos ajudar a desenvolvê-los. Então, os recursos não simplesmente brotam conosco, né? Quando a gente fala dessa tendência ao crescimento, a se expandir, essa tendência se concretiza a partir das nossas relações com outras pessoas, as nossas relações sociais. Rogers, ele traz isso, que não é aleatoriamente, que o indivíduo nasce com esse potencial. Nós precisamos dos outros para nos ajudar a desenvolvê-los. Senão, nós ficamos aquém de nós mesmos. Essa tendência pode se tornar profundamente oculta sob camadas de defesas psicológicas incrustadas que se sobrepõem. Pode estar escondida atrás de fachadas elaboradas que negam sua existência. Porém, sustenha que ela existe em cada indivíduo e aguarda somente pelas condições apropriadas para ser liberada e expressa. Então, nessa sessão, Rogers, ele mostra sobre... Ele fala sobre a motivação para a mudança. Que em uma relação de ajuda, é muito importante que, mais do que aquela tendência a se amadurecer, a se realizar, a crescer e se desenvolver, a pessoa, ela tem essa motivação. Ela queira. Porque não basta só você querer pela pessoa, né? Você se dispor a ajudá-la. Ela precisa querer ser ajudada. E aí, na próxima sessão, Rogers fala sobre os resultados. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer a respeito deles. E aí, você já se inscreveu no canal? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative as notificações para que você possa acompanhar esses e outros vídeos da nossa série Leituras Mais Virtuosas e também ter acesso a outros conteúdos já disponíveis e que vão surgir aos poucos aqui com a gente. Então, aqui na sessão Os Resultados, Rogers começa dizendo Tentei descrever a relação que é básica para a mudança construtiva da personalidade. Procurei traduzir em palavras o tipo de capacidade que o indivíduo traz para esta relação. A terceira frase da minha afirmação geral era que a mudança e o desenvolvimento pessoal ocorreriam. Minha hipótese é que, na relação, o indivíduo se organizará tanto no nível consciente quanto naqueles mais profundos de sua personalidade de maneira a enfrentar sua vida de uma forma mais construtiva, mais inteligente, assim como mais socializada e satisfatória. Então, Rogers está nos propondo que o resultado dessa relação de ajuda, quando existem aquelas condições, tanto por parte da relação quanto do próprio indivíduo, é de que os resultados serão positivos em termos de funcionamento pessoal e social. Então, aquele indivíduo vai conseguir desenvolver aspectos da sua inteligência, ele vai conseguir ter um funcionamento social mais positivo, ou seja, se relacionar melhor com outras pessoas, apesar das dificuldades, apesar das diferenças. Então, essas são hipóteses. E, consequentemente, isso vai transformar a sua personalidade, ou seja, o seu padrão de comportamento nos diferentes contextos. Então, ele vai ter esse autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento, ter um funcionamento pessoal e social mais satisfatório. Aqui posso deixar a especulação e incluir o corpo cada vez maior de dados consistentes de pesquisa, que se vem acumulando. Sabemos agora que os indivíduos que experienciam essa relação, mesmo por um número relativamente limitado de horas, apresentam profundas e significativas mudanças em personalidade, atitudes e comportamento. Mudanças que não ocorrem em grupos de controle combinados. Então, para saber se a psicoterapia é efetiva ou não, nós precisamos fazer estudos experimentais, fazendo comparação de grupos. Um grupo que passa por esse processo terapêutico, tendo essas diferenças em termos de condições, ou seja, horas de psicoterapia, tipo de abordagem, e também um outro grupo que não passa por esse processo, para que a gente veja se essa diferença se dá em função da intervenção, ou em função de outras variáveis alheias à situação. Então, com base nesse tipo de estudo, se chegou à conclusão de que sim, essa relação psicoterapêutica promove mudanças significativas, desde o comportamento, que é aquela unidade básica, até a personalidade, que é esse construto mais amplo, que orienta o comportamento dos indivíduos. Então, nesse relacionamento, o indivíduo se torna mais integrado, mais efetivo. Exibe menos daquelas características, que são normalmente intituladas neuróticas ou psicóticas, e mais daquelas características da pessoa sadia em bom funcionamento. Então, aqui, Rogers fica contrapondo a sua teoria com aquilo que era corrente então, que são os rótulos neuróticos e psicóticos. Isso faz sentido quando se adota a abordagem diagnóstica a partir de uma perspectiva psicanalítica. Mas, se hoje nós fazemos uso dos manuais diagnósticos, a nossa compreensão desses fenômenos psicopatológicos, elas se dão de forma muito mais ampla, porque existem vários tipos de transtornos e discriminados lá devidamente no DSM. Então, com essa relação de ajuda, Rogers diz ainda na página 41 que o indivíduo muda a percepção que tem de si mesmo, torna-se mais realista em suas visões do eu, torna-se mais semelhante à pessoa que deseja ser. Ele se valoriza mais, mostra-se mais autoconfiante e autodirigido, apresenta uma melhor compreensão de si mesmo, tornando-se mais aberto à experiência, negando ou reprimindo menos a mesma. Torna-se mais aceitador em suas atitudes com relação aos outros, vendo-os como mais semelhantes a si mesmo. A gente poderia resumir, na perspectiva de Rogers, que a psicoterapia é tudo de bom, que todo mundo precisa de psicoterapia, que é o que a gente tem visto cada vez mais sendo reforçado nas redes sociais, com as pessoas comentando sobre a importância de se fazer psicoterapia. Em teoria, é esse o objetivo, os resultados, promover qualidade de vida, bem-estar, que a pessoa tenha um bom funcionamento pessoal e social. Mas, se isso vai acontecer, isso depende daquelas fatores que Rogers elencou, sobre a relação e sobre a motivação. E também tem essa questão dos objetivos que aquela pessoa tem. E a psicoterapia, ela ainda é muito restrita, em termos de acesso à população de uma forma geral. Então, nem todo mundo tem condições de fazer psicoterapia. Mas, que é por isso mesmo que nós precisamos olhar para as instituições, fortalecendo essas instituições, no sentido de que elas ajudem as pessoas a se desenvolverem, se realizarem pessoalmente. E que as nossas relações, elas também são capazes de nos ajudar a ter, né, a ser pessoas mais autoconfiantes e autodirigidas. Seu comportamento exibe mudanças similares. Então, outro ponto que eu queria comentar é sobre os benefícios da psicoterapia, que existem esses benefícios que são gerais, que independem da abordagem terapêutica. São esses, né, de promover um autoconhecimento, de ajudar o indivíduo a ter um melhor funcionamento social. E existem benefícios que são específicos de determinadas abordagens, porque existem estudos realizados nesse sentido. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem benefícios para tais casos. Treino de habilidades, várias outras coisas. A gente precisa acessar essas pesquisas. Mas ela se mostra mais efetiva que outras em relação a isso. A terapia comportamental se mostra mais efetiva para isso, para esses casos. Então, a terapia tal para isso e isso. Então, existem essas diferenças entre abordagens. E é importante, voltando lá na prática baseada em evidência, saber o que é mais coerente com cada situação. E estudar e agir, né, propor uma ajuda que vai nesse sentido. Na página 41, Rogers diz que em seu comportamento, o indivíduo exibe mudanças similares. Mostra-se menos frustrado pelo estresse, recuperando-se do mesmo mais rapidamente, torna-se mais madura em seus comportamentos cotidianos, sendo isto observado por amigos, é menos defensivo, mais adaptativo, mais apto a enfrentar situações de forma criativa. Então, esses seriam os benefícios do processo psicoterapeuta na perspectiva de Rogers, mas que se amplia para esse quadro de relações humanas. E a questão do estresse também é bem delicada, porque às vezes a gente acha que uma pessoa está estressada, então é uma questão dela, de como ela avalia o contexto. Às vezes depende, é o contexto mesmo que é adoecedor, que faz com que a pessoa se estresse. Não só uma, mas várias pessoas. Ou não só uma pessoa, mas uma categoria profissional. Porque a profissão e o contexto acabam fazendo com que essas experiências aconteçam de forma mais frequente. Então, se nós vemos síndrome de burnout, o que os estudos falam? Quais são as categorias profissionais em que esse transtorno é mais frequente? Então, a gente precisa entender que não é só uma questão do indivíduo, e que por o estresse se expressar de forma individual, que ele precisa lidar com isso mesmo. Não necessariamente, né? Claro que é importante cuidar, mas às vezes é preciso ter essa leitura do contexto, do que que naquele contexto é possível mudar. Na página 42, encerrando essa sessão, Rogers indica, essas são algumas das mudanças que, como já sabemos agora, emergem em indivíduos que completaram uma série de entrevistas de aconselhamento, nas quais a atmosfera psicológica se aproxima à relação que descrevi. Então, é muito importante quando Rogers traz essa questão, que ele traz aqui a atmosfera psicológica, clima psicológico, de que o clima psicológico, ele envolve desde a questão do contexto em si, ou seja, de se preparar esse ambiente para receber aquela pessoa de uma forma que ela se sinta confortável, ter um espaço específico para aquele encontro, questão de ter o espaço adequado que a pessoa possa falar e não ser ouvida. Muitas vezes em serviços de saúde pública, isso é um pouco mais delicado, mas isso também passa pela construção desse clima, desde questões físicas até essas questões de postura do próprio terapeuta, de como ele se posiciona, se ele julga, se não julga, se ele tem empatia, se ele aceita, se ele é genuíno, se ele tem esse calor humano. Criando essa atmosfera de confiança, de que a pessoa terá liberdade para poder falar sobre aquilo que está trazendo aflição, sofrimento, ou que tem alguma questão ali que ela precisa falar a respeito. Então, esse clima psicológico, ele se desenvolve a partir dessas questões mais físicas e materiais até essa questão relacional entre o terapeuta e o seu cliente. Então, cada uma das afirmações feitas se baseia em evidências objetivas. Então, Rogers está citando aquilo que são resultados de pesquisas científicas. É necessário muito mais pesquisa, mas não há mais qualquer dúvida quanto à eficácia dessa relação na produção da mudança de personalidade. Então, aqui, Rogers conclui essa penúltima sessão intitulada Resultados. Na próxima sessão, ele fala sobre a hipótese ampla das relações humanas. Na sessão Uma hipótese ampla das relações humanas, Rogers começa falando que, para ele, o interessante nesses achados de pesquisa não é simplesmente o fato de que conferem evidência quanto a eficácia de uma forma de psicoterapia, embora isso não deixe de forma alguma de ser relevante. O interesse provém do fato desses achados justificarem uma hipótese até mais abrangente com respeito a todas as relações humanas. Há todas as razões para se supor que a relação terapêutica constitui apenas um exemplo de relações humanas e que a mesma legitimidade rege todas essas relações. Dessa forma, parece razoável levantar a hipótese de que se os pais criarem com seu filho um clima psicológico do tipo que descrevemos, então a criança se tornará mais autodirigida, socializada e madura. À medida que o professor criar essa relação com a classe, o estudante se tornará um aluno com mais auto-iniciativa, mais original, mais autodisciplinado, menos ansioso e direcionado pelos outros. Se o gestor ou líder criar esse clima dentro de sua organização, então a sua equipe se tornará mais autorresponsável, mais criativa, mais apta a adaptar-se a novos problemas e basicamente mais colaboradora. Então, o que Roger está destacando aqui? Ele está destacando a importância das figuras de autoridade e no papel que elas têm de promover o desenvolvimento e o crescimento de outras pessoas. Então, por isso que ele cita os pais, o professor e os gestores, mas existe um contexto por trás dessas pessoas, certo? Então, em relação aos pais, existe um contexto familiar, existe um contexto social de políticas públicas, de educação, de saúde, de segurança, que vão impactar na forma que esse pai se relaciona com seus filhos e também de trabalho, tá? Existe o professor, uma relação trabalhista, uma instituição escolar por trás que vai impactar na qualidade dessa relação com os seus alunos. Do gestor, existe um contexto organizacional, qual é a cultura, os valores que aquela organização tem. Então, nós tendemos, quando falamos na área clínica, de ficar individualizando que tudo é responsabilidade ou que se a pessoa agir assim, então as outras pessoas vão crescer e a gente desconsidera o contexto, as instituições. Então, nós precisamos olhar para as responsabilidades institucionais também. Será que elas estão sendo cumpridas? Será que o Estado, ele oferece aquilo que precisa em termos de apoio para o desenvolvimento, para a educação, para os pais educarem seus filhos? Será que as organizações oferecem condições para que os gestores tenham um posicionamento, uma liderança mais positiva? Ou será que muitas vezes elas influenciam lideranças abusivas? Então, nós precisamos olhar para o macro, não só para o micro, né? Não só para as relações humanas, mas para as relações institucionais também. Então, aqui, parece-me possível que estejamos testemunhando a emergência de uma nova área das relações humanas, na qual podemos especificar que, dada a existência de certas condições de atitude, então, a ocorrência de determinadas mudanças definíveis se dará. Concordo com Rogers nesse sentido, mas entendo que existem também relações institucionais que precisam ser vistas e que as relações humanas vão ser influenciadas também por essas relações com as instituições. Então, aqui, ele finaliza essa penúltima sessão e passa, então, à sua conclusão. Vamos falar um pouco mais a respeito dela. Vamos falar agora da sessão intitulada por Rogers de conclusão. Então, o que ele vai sintetizar em relação às ideias que ele apresentou nesse segundo capítulo? Então, ele diz o seguinte, Deixe-me concluir retornando a uma afirmação pessoal. Tenho procurado compartilhar com o leitor algo daquilo que aprendi ao tentar ajudar os indivíduos perturbados, infelizes e mal ajustados. Então, aqui, as descrições, os adjetivos para falar das pessoas são já um pouco desatualizados, né? Perturbados, infelizes, mal ajustados é um tanto quanto até pesado, né? A gente tem uma forma mais polida de falar isso na psicologia atualmente. Então, ele diz, Formulei uma hipótese que gradualmente começou a ganhar sentido para mim, não só em minhas relações com clientes perturbados, mas em todas as minhas relações humanas. Tenho apontado para o fato de que os dados de pesquisa de que dispomos apoiam minha hipótese, mas ainda muita investigação se faz necessária. Gosto dessa prudência de Rogers, né? Ele não se vê como, então, a minha teoria tem a resposta de tudo. Não, é preciso fazer pesquisa para poder aperfeiçoar. Gostaria agora de condensar em uma afirmação as condições dessa hipótese geral e os efeitos especificados. Então, na página 43, Rogers coloca as seguintes condições. se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte por uma autenticidade e transparência em que eu sou meus sentimentos reais por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um indivíduo separado, então, o terapeuta não tem a função de fazer os seus clientes a sua imagem e semelhança. Então, não é um deus ou semideus. ele não está ali fabricando pessoas, mas ele está ali aceitando que elas são outras pessoas mais parecidas, diferentes dele, mas uma pessoa à parte, um indivíduo separado. Se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte por uma capacidade sensível de ver seu mundo e a ele como ele os vê, então, o outro indivíduo na relação experienciará e compreenderá aspectos de si mesmo e a ele que havia anteriormente reprimido. Dar-se-á conta de que está se tornando mais integrado, mais apto a funcionar efetivamente. Tornar-se-á mais semelhante à pessoa que gostaria de ser. Será mais autodiretivo e autoconfiante. Realizar-se-á mais enquanto pessoa, sendo mais único e autoexpressivo. Será mais compreensivo, mais aceitador com relação aos outros. Estará mais apto a enfrentar os problemas da vida adequadamente e de forma mais tranquila. Acredito que essa afirmação seja válida, quer tratando-se de minha relação com o cliente, com um grupo de estudantes ou empresários, com minha família ou filhos. Parece-me que temos aqui uma hipótese geral que oferece possibilidades empolgantes para o desenvolvimento de pessoas criativas, adaptativas e autônomas. E é com isso que Rogers finaliza o segundo capítulo. Agora eu quero saber de você. O que você aprendeu com esse capítulo 2 que Rogers nos trouxe? Quais principais reflexões desse capítulo te despertou? Ou angústias? Ou o que você concorda ou discorda do autor? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler as suas percepções e impressões gerais desse capítulo. E neste vídeo nós iniciamos a segunda parte do livro Tornar-se Pessoa que propõe a seguinte questão Como poderei ajudar os outros? Mais especificamente nós falamos sobre o segundo capítulo intitulado Algumas Hipóteses com Relação à Facilitação do Crescimento Pessoal. Neste capítulo vimos sobre as condições necessárias para estabelecer uma relação de ajuda e os possíveis resultados decorrentes dessa relação proposta por Rogers. Quero saber o que você pensou a respeito de tudo isso que nós lemos juntos nesse capítulo? Deixe aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal aproveite para se inscrever e ter acesso a mais conteúdos desta série Leituras Mais Virtuosas ou de outras séries aqui do canal incluindo avaliação psicológica introdução à psicologia entre tantas outras que estão disponíveis e outras que ainda surgirão por aqui. Deixe o seu curtir nesse vídeo compartilhe essa iniciativa com outros colegas e nos vemos no próximo Leituras Mais Virtuosas. Até breve tchau 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 Tchau